O Sarney que era presidente da Arena, presidente da Arena, renunciou à presidência. O Aureliano que era vice-presidente da República do Figueiredo, rompeu com o governo. E aí um grupo expressivo da Arena voltou conosco e saiu a eleição. E aí o candidato era o Tancredo. Tancredo, um candidato que tinha a simpatia generalizada, da imprensa, da sociedade, nossa. E fez uma campanha muito bonita. Foi muito interessante, porque enquanto o Maluf, coitadinho, não podia sair, porque ninguém era um homem marcado com o seu passado, com a sua biografia, foi uma infelicidade da Arena fazer essa escolha. Podia ter escolhido um outro nome com mais respeito. O Aureliano, por exemplo, o Aureliano Chaves, se fosse candidato, podia até ter ganho a eleição. Então saiu a eleição e ganhou outra queda.